Olá, bom dia. Ministro do Meio Ambiente visita hoje a região do Pantanal em Mato Grosso para acompanhar as ações de combate aos incêndios. De olho na saúde mental do brasileiro, em meio à pandemia, municípios vão receber 650 milhões de reais para compra de medicamentos destinados a transtornos como depressão e ansiedade. E veja também, mais um grupo do Bolsa Família recebe hoje parcela extra do auxílio emergencial. Até agora foram liberados 2 bilhões e meio de reais. Hoje é quinta-feira, 24 de setembro de 2020. O Brasil em dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos. Nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. A gente abre essa edição do Brasil em dia com informações sobre as queimadas no Pantanal. Homens da Força Nacional de Segurança já estão por lá para ajudar a combater os incêndios. E o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, visita hoje Mato Grosso para acompanhar de perto os trabalhos. Vamos saber esses detalhes então com Selma Dias. Ela está lá no Palácio do Planalto. Selma, bom dia. Oi Renata, bom dia a você também, a quem nos acompanha. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, já está em Poconé, no Mato Grosso, acompanhando em loco as atividades de combate às queimadas na região. O mês de setembro já contabiliza mais de 6 mil focos de incêndios ativos na região. Esse é o maior número registrado desde 1998. E somente ontem foram registrados 82 novos focos. A região do Pantanal enfrenta a pior seca dos últimos anos. O governo federal está atento a isso. Já liberou 14 milhões de reais para investimentos em ações de combate às queimadas. E também liberou o envio de homens da Força Nacional para reforçar as ações de enfrentamento. Esses militares devem permanecer lá na região do Pantanal por pelo menos 30 dias ou até que a situação seja completamente controlada. Enquanto isso, o governo federal segue monitorando de perto a evolução das queimadas no Pantanal Mato Grossense. Renata, com você. Ok, Selma. Obrigada pelas suas informações. O Brasil já tem quase 4 milhões de pessoas recuperadas da Covid-19. Em relação aos óbitos, são mais de 138 mil mortes por coronavírus. E para reduzir os impactos dessa doença na saúde mental dos brasileiros, o Ministério da Saúde destinou 650 milhões de reais aos municípios para a compra de medicamentos destinados a transtornos como depressão e ansiedade. Primeiro foram alterações no sono. Depois, fortes crises de ansiedade. Josélia teve que recorrer à ajuda médica e psicológica durante a pandemia. Tenho sentido tremores no corpo, tenho sentido indisposição, mas estou bem melhor. Cuidar da saúde mental dos brasileiros nessa quarta onda da pandemia de Covid-19 é um dos desafios do Ministério da Saúde. Isso pode envolver situações de estresse, ansiedade, transtorno bipolar, irritação, medo, paranoia, insônia, enfim, várias condições. Diante desse contexto, o Brasil foi um dos pioneiros nessa discussão e na preparação de medidas efetivas para ajudar a população a enfrentar todas essas dificuldades. O SUS tem hoje 22 medicamentos disponíveis para tratar a saúde mental e o governo acaba de autorizar novos recursos para a compra desses medicamentos nos municípios. Nós estamos ajudando os municípios a adquirirem os medicamentos necessários para o enfrentamento de todos esses problemas de saúde mental e o impacto orçamentário é de R$ 649.833.472. Por outro lado, segundo o secretário, a demanda por remédios usados nas UTIs como sedativos e analgésicos para pacientes graves de Covid vem diminuindo semana a semana em todo o país. Houve aí uma tendência de queda após algumas semanas e estabilização desse consumo num patamar mais baixo. Em outra frente de combate à Covid-19, o Ministério da Saúde realizou uma série de ações para evitar a falta de remédio para intubação de pacientes graves da doença. Até agora foram distribuídos mais de 4 milhões de unidades dos medicamentos. O Hospital Taquine em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, é referência para 24 municípios da região e realiza pelo menos 200 mil atendimentos por ano, 66% deles pelo SUS. Durante a pandemia, a unidade separou 10 leitos de UTI para pacientes com Covid-19. A demanda foi maior que o esperado, o que fez o hospital depender do apoio do governo federal. Alguns medicamentos que promovem o processo de sedação e de relaxamento muscular, isso chegou a nos dar uma força de trabalho de 30 dias para esses pacientes mais críticos. Até este mês, o Ministério da Saúde liberou mais de 4 milhões de medicamentos utilizados para intubação de pacientes, a maioria para a região sudeste, 1 milhão e 400 mil. Para alinhar as estratégias de compra, venda e distribuição de medicamentos para intubação, o Ministério da Saúde centralizou as informações sobre estoques de empresas nacionais. Com estas ações, o governo evitou o desabastecimento prolongado no Sistema Único de Saúde. Às vezes, um Estado recebe mais de um determinado medicamento do que outro, mas a ideia é que possa haver aí uma conjuntura de medicamentos capazes de não deixar parar o atendimento ao cidadão. E as pessoas podem acompanhar a quantidade de remédios, testes, ventiladores pulmonares e outros insumos distribuídos a cada Estado. A plataforma eletrônica LocalizaSus ajuda a dar transparência aos gastos públicos durante a pandemia. A ferramenta traz também informações sobre o número de leitos habilitados em todo o país. O site é o localiza-sus.saude.gov.br. A plataforma centraliza as informações sobre a Covid-19 no Brasil. Por exemplo, se o interesse for buscar dados sobre número de casos e óbitos, basta clicar no ícone e ter acesso às informações do Sistema Único de Saúde. Também é possível saber o número de leitos para tratamento da doença nos diferentes municípios brasileiros. Outros dados disponíveis são sobre o total de respiradores distribuídos, de medicamentos e a disponibilidade de profissionais de saúde para tratar a doença. Se trata de um ambiente informacional, onde você consegue dar uma capacidade analítica aumentada para os gestores em todos os níveis, você consegue dar publicidade às informações do Ministério, das suas diversas dimensões para os nossos principais clientes, que são os gestores municipais e estaduais, os órgãos de controle, a imprensa e o cidadão. Para garantir a aprovação das reformas, o governo quer ajustar as propostas e construir um consenso com o Congresso. Esse alinhamento foi feito em reunião do presidente Jair Bolsonaro com líderes do governo no Congresso e a equipe econômica. O Planalto vai enviar ajustes às propostas de reforma tributária que já estão no Congresso Nacional. O mesmo deve acontecer com o texto do Pacto Federativo, que vai definir novas regras para a divisão de responsabilidades entre União, Estados e Municípios. Em reunião aqui no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro, líderes do governo no Congresso e a equipe econômica alinharam os próximos passos para garantir a aprovação das reformas até o final do ano. A ideia, segundo o líder do governo na Câmara, é favorecer um consenso, mantendo o compromisso com o teto de gastos sem aumento da carga tributária. Reafirmamos o nosso compromisso com o teto de gastos e o rigor fiscal. Nenhuma proposta que será encaminhada vai tratar dessa questão. Nós estamos buscando, dentro do orçamento, recursos para poder avançar nos programas e, se houver a necessidade, faremos uma substituição de tributação, mas não haverá aumento de carga tributária. Paulo Guedes destacou a necessidade de aprovar as reformas para garantir a geração de emprego e renda, desonerando a folha de pagamento. Descobrimos 38 milhões de brasileiros, que eram os invisíveis. Temos que ajudar essa turma a ser reincorporada no mercado de trabalho. Então temos que desonerar a folha, por isso que a gente precisa de tributos alternativos, para desonerar a folha e ajudar a criar emprego e renda a mesma coisa. E nesta quinta-feira, a Caixa Econômica paga parcelas extras do auxílio emergencial, no valor de R$ 300,00, para 1,6 milhão de beneficiários do Bolsa Família, com o NIS Final 6. O calendário de pagamento para esse grupo segue até o dia 30. Mais de 16 milhões de pessoas cadastradas no Bolsa Família foram consideradas aptas para a primeira parcela do auxílio extensão e receberão ao todo R$ 4,3 bilhões durante o mês de setembro. Um programa lançado pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos vai investir R$ 10 milhões em projetos para evitar que adolescentes abandonem a escola. A aposta na educação é para reduzir as mortes de crianças e jovens no Brasil. O Atlas da Violência mostra que entre 1991 e 2018, quase 233 mil jovens e crianças foram assassinados no Brasil. No Brasil, todos os dias, 32 crianças e adolescentes moram assassinadas. O homicídio é a principal causa da mortalidade de jovens entre 15 e 29 anos. Não é normal. A morte de criança e adolescente é a interrupção do ciclo natural da vida. Isso não é normal. E nós não vamos nos prostrar aos números. Ah, isso é normal, isso é comum no Brasil. Não é comum. Isso não é cultura brasileira. Isso não pode ser relativizado, justificado, explicado ou concebido. E para mudar esses números, o governo lançou um novo projeto que vai focar na redução de assassinatos de crianças e adolescentes no Brasil. Ao todo, serão investidos R$ 10 milhões na proteção desse público. Acabou de ser publicado o edital que vai selecionar seis entidades parceiras para atuarem na implantação do Programa de Redução da Letalidade Infanto-Juvenil em Território Nacional, através do desenvolvimento de metodologia para a redução da evasão escolar. Para quem gosta de turismo ecológico, o Brasil tem uma lista de atrações culturais e naturais. A rede Trilhas, criada pelo governo federal, facilita o acesso a todos esses destinos espalhados pelo país, gerando emprego e renda para quem vive nessas regiões. A trilha da Pedra Redonda é uma das atrações turísticas mais procuradas do distrito de Monte Verde, em Minas Gerais. O ar puro das montanhas e a natureza exuberante são um convite para a integração do turista com o meio ambiente. O caminho faz parte da Rede Trilhas, criada para reconhecer, proteger e incentivar o turismo. É importante essa parede de recriação e de qualidade de vida, com um grande potencial turístico e esportivo. A partir de agora, novos trajetos nacionais e regionais poderão fazer parte da Rede Trilhas. Para isso, entidades e órgãos públicos, organizações da sociedade civil ou entes privados, deverão apresentar suas propostas para o Ministério do Meio Ambiente. Essas trilhas conectam diversas unidades de conservação, permitindo que os brasileiros conheçam essas belezas naturais, pratiquem esportes ao ar livre e também geram consciência ambiental, educação ambiental, emprego e renda. Já são 3.500 quilômetros sinalizados, com aproximadamente 74 trilhas nacionais e regionais, e o objetivo é alcançar 10.500 quilômetros em aproximadamente 5 anos. Além de promover, interligar e proteger os biomas de norte a sul do país, a Rede Trilhas traz mais segurança para os turistas e usuários dos trajetos de longo curso. Nesse caminho do é marcado, já vai ter hospedagem, já vai ter alimentação, para poder essas pessoas estar fazendo as trilhas com toda segurança. O Brasil em Dia termina aqui, nos vemos amanhã. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho